Vamos resolver agora a questão 52 do vestibular da FUVEST de 2019. Uma empresa estuda cobrir um vão entre dois prédios com formato de paralelipípedos retorretângulos, em que tem paredes laterais paralelas, instalando uma lona na forma de um quadrilátero com pontas presas nos pontos A, B, C e D, conforme indicação da figura. Sabendo que a lateral de um prédio tem 80 metros de altura e 28 metros de largura, que a lateral do outro prédio tem 60 metros de altura e 20 metros de largura, e que essas duas paredes laterais distam 15 metros uma da outra, a área total dessa lona seria D. Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber, basicamente, a área dessa lona aqui. Então, é justamente isso que eu quero saber. O que eu tenho de informação? Eu sei que o prédio mais alto tem 80 metros de altura, então eu sei que isso aqui é 80 metros, certo? O que eu tenho de informação também? Eu tenho que o prédio menor, que esse prédio aqui, ele tem 60 metros de altura. O que eu sei também? Eu sei que a distância aqui embaixo entre esses dois caras é de 15 metros, certo? O que eu sei também? Eu sei que isso aqui é 28 metros de largura e isso aqui é 20 metros de largura. Com essas dimensões, eu consigo identificar qual que é essa área. A única coisa que me falta é a diferença dessa altura aqui, para eu encontrar a altura do meu trapézio. identificar aqui, pessoal, através de geometria plana e geometria espacial, qual que é essa altura do trapézio. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter, basicamente, aqui o meu trapézio, certo? Vou desenhar ele aqui. E o que eu vou ter, então? Eu vou ter aqui, basicamente, que essa dimensão aqui é 28. Essa dimensão é 28 e essa dimensão aqui é 20. Só me falta encontrar qual que é a altura. Como que eu encontro a altura? A altura, pessoal, vai ser esse H aqui, que é basicamente a hipotenusa desse triângulo. Então, eu vou desenhar aqui. Vou ter aqui o meu Hzinho. Eu sei que essa diferença aqui da base é, basicamente, essa medida. Então, eu sei que aqui é 15. E aqui eu tenho o H, que é justamente o que eu estou querendo descobrir, antes de encontrar, obviamente, a área do trapézio. Então, o que eu sei? Eu vou precisar descobrir também qual que é essa altura. E essa altura é a diferença das duas alturas. 80 menos 60. Quanto que é 80 menos 60? 20. Sendo assim, eu consigo identificar qual que é o H. H, através de Pitágoras, vai ser o quê? H² vai ser 20² mais 15². 20² é 400. Então, você vai ter H, 400, raiz de 400. E 15² é 225. Então, mais 225. Portanto, você vai ter que H é o quê? H é raiz de 625. E raiz de 625 é 25. Sabendo quem que é H, você consegue encontrar agora a área do trapézio. Como? Através de área do trapézio. A área do trapézio é o quê? Soma das bases. 28 mais 20. Isso aqui multiplica pela altura, que é 25. E isso aqui divide pelo quê? Divide por 2. Então, divide por 2. Então, você vai ter o quê? Você vai ter a área do trapézio. 28 mais 20, 48. 48 sobre 2, multiplica por 25. 48 dividido por 2 vezes 25, eu sei o quê? Eu sei que a área do trapézio, 48 sobre 2 é 24. 24 vezes 25. Eu sei que 20 vezes 25, 2 vezes 25 é 50. 50 vezes 10, isso é o quê? Isso é 500. Então, você vai ter 500. Mais 4 vezes 25, que é 100. Então, mais 100. 500 mais 100, isto é 600. Se é 600, a nossa resposta, a alternativa correta é a alternativa C. Então, é isso, pessoal. Essa é a resolução da questão 52 do vestibular do FUVEST de 2019. Se você ficou com alguma dúvida, algo que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários, que eu sempre respondo todo mundo. Também peço para você que se inscreva no canal, porque assim a gente pode continuar ajudando você. Então, deixa o like e se inscreve, porque isso ajuda muito. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho